Léo de Almeida, é só paixão! Dizem amigos se querem me ver outra vez Meu novo endereço é agora aqui nesse bar É, quem quiser me encontrar É, é na mesa do bar Abre outra cerveja, garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um compo nessa solidão Abre outra cerveja, garçom Põe o resto no congelador Que uma dúzia é pouco Pra servir o louco que morre de amor Ela foi embora já está fazendo quase um mês Sozinho lá naquela casa Mas eu não posso ficar Parentes e amigos se querem me ver outra vez Meu novo endereço é agora aqui nesse bar É, quem quiser me encontrar É, é na mesa do bar Abre outra cerveja, garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dá um tombo nessa solidão Abre outra cerveja, garçom Põe o resto no congelador Que uma dúzia é pouco Pra servir o louco que morre de amor Que uma dúzia é pouco Pra servir o louco Que morre de amor Abre outra cerveja, garçom Eu pensei que você não lembrasse mais meu nome Muito menos que tivesse o meu telefone Eu tô bem E você Como anda a sua vida Aqui devo a que devo a ligação Minha querida Não quero ser indelicado Mas vou avisando antes de falar Bebi demais naquela noite E só vou assumir com o DNA Se esse filho for meu Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Não quero ser indelicado Mas vou avisando Mas vou avisando antes de falar Bebi demais naquela noite E só vou assumir com o DNA Se esse filho for meu Se esse filho for meu Se esse filho for meu Voltar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Até me caso com você Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Se esse filho for meu Até me caso com você Se esse filho for meu Peça pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que tenho que escalar No décimo terceiro andar Só chego aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade A minha felicidade Onde está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa Alguma coisa tá me escondendo Não sou Tomé, mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia, a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia, a culpa é sua Peça pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que tenho que escalar No décimo terceiro andar Só chego aí daqui um mês Eu tô me acabando Na saudade E a minha felicidade Está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa está me escondendo Não sou Tomer, mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia, a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia, a culpa é sua Lá de Almeida Hoje a noite eu vou sair Já bolei um grande plano Quero me encontrar com ela Nessa noite bela virada de ano Já deixei tudo armado Já deixei tudo armado Tudo confirmado com o cantor do show Mandei a ele um bilhete nele oferecendo Pro meu grande amor Amigo cantor, cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração, cante essa canção Tô na mesa dela No meu bolso esquerdo Um par de alianças Guardo esse momento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Já deixei tudo armado Já deixei tudo armado Tudo confirmado com o cantor do show Mandei a ele um bilhete nele oferecendo Pro meu grande amor Amigo cantor, cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração, cante essa canção Estou na mesa dela No meu bolso esquerdo Um par de alianças Guardo esse momento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Amigo cantor, cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração, cante essa canção Estou na mesa dela No meu bolso esquerdo No meu bolso esquerdo Um par de alianças Guardo esse momento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas de Saudade e solidão Segunda eu tô no trabalho Cabeça no mundo da lua Na terça chego atrasado E a culpa é sua Na quarta me pego Sem sono E viro a noite na TV Na quinta tiro pra chorar Na sexta pra beber Sábado tem festa e eu Sozinho outra vez Domingo sem você é meu Pior dia do mês Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas de Saudade e solidão Sete dias da semana Que parecem não ter fim Cada dia é um ano sem você Perto de mim Segunda eu tô no trabalho Cabeça no mundo da lua Na terça Na terça chego atrasado E a culpa é sua Na quarta me pego sem sono E viro a noite na TV Na quinta tiro pra chorar Na sexta pra beber Sábado tem festa e eu Sozinho outra vez Domingo sem você é meu Pior dia do mês Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas De saudade e solidão Sete dias da semana Que parecem não ter fim Cada dia é um ano sem você Perto de mim Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas De saudade e solidão Sete dias da semana Que parecem não ter fim Cada dia é um ano sem você Perto de mim De mim Você fala que é de mim que você gosta Você jura até aposta Que sem mim não vai viver Você fala que eu não te levo a sério Vivo fazendo mistérios que não ligo Pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente E acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol Inverno ou verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É tiro certeiro no meu coração É o certo e o errado O bom ou o ruim É Deus e o pecado O começo e o fim É a felicidade Amor e saudade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente E acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol Inverno ou verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro no meu coração É o certo e o errado O bom ou o ruim É Deus e o pecado O começo e o fim É a felicidade É a felicidade Amor e saudade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim É chuva e sol Inverno ou verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro no meu coração É o certo e o errado É o certo e o errado O bom ou o ruim É Deus e o pecado O começo e o fim É a felicidade Amor e saudade É a doce e maldade Que Deus fez pra mim Contato 739-9191-10000 e 7499147-385 Saudade dói Chega e corrói o meu peito Causa aflição E o meu coração dá defeito Tem noites que passo Gritando seu nome ao vento Para aliviar essa dor E esse meu sofrimento Tem noites que passo Implorando você do meu lado E essa saudade Não deixa eu fugir do passado Tem que ter um fim Tenho que esquecer Vou gostar de mim Pois viver assim É verde pra morrer Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não quero esse amor Essa maldita dor Que só é você Saudade dói Chega e corrói o meu peito Causa aflição Que meu coração Dá defeito Tem noites que passo Gritando seu nome ao vento Para aliviar essa dor E esse meu sofrimento Tem noites que passo Implorando você do meu lado E essa saudade Não deixa eu fugir do passado Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não vou gostar de mim Pois viver assim É verde pra morrer Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não quero esse amor Essa maldita dor Que só é você Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não vou gostar de mim Pois viver assim É verde pra morrer Tem que ter um fim Tenho que esquecer Não quero esse amor Essa maldita dor Que só é você Não quero esse amor Inato então Se você quer a gente Dá um tempo Mas vou tentar lembrar Os bons momentos Que passei ao seu lado Amor Tudo bem Aceito sua decisão Não vou bater de frente Com o seu coração Com o seu coração Se é assim que você quer Assim será Mas se quiser voltar Não precisa pedir Não precisa implorar O meu coração Sempre vai estar À espera de um beijo seu Mas se quiser voltar Não precisa pedir Não precisa implorar O meu coração O meu coração Sabe que seu lugar É aqui E é um lado Tudo meu Tudo bem Aceito Aceito sua decisão Não precisa pedir Não precisa pedir Não precisa implorar Não precisa implorar O meu coração Sabe que seu lugar É aqui É aqui ao lado meu Soledão Soledão Palavra forte O amor é maior Soledão Solidão Solidão É dor doida A dor é bem pior Solidão É dor sofrida Machuca E castiga Sempre um coração Fala 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 por falar Que ama Sentimento Sempre engana Se não for amor E paixão Eu não me entregue inteiro Estou cansado De aventuras De amor Traiçoeiro Se não for Pra ser verdade Antes que seja Tarde Você pode ir Mas se for De coração Eu me entregue Em suas mãos Você pode vir Você pode vir De coração aberto Se entregar pra mim A porta do meu peito Está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Sem me envolver Não pense duas vezes Não quero sofrer Só com mentiras Prazer por prazer Se não for amor E paixão Eu não me entregue inteiro Estou Estou cansado Estou cansado De aventura De amor Traiçoeiro Se não for Pra ser verdade Antes que seja Tarde Você pode ir Mas se for Mas se for de coração Eu me entregue em suas mãos Você pode vir Você pode vir Você pode vir De coração aberto Se entregar pra mim A porta do meu peito Está aberta aqui Está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Sem me envolver Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Só com mentiras Você pode vir De coração aberto Se entregar pra mim A porta do meu peito Está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Sem me envolver Só com mentiras Prazer por prazer Prazer por prazer Pare de se enganar Achando que eu tô sofrendo Sai dizendo Que eu não tô legal Só porque me viu bebendo Depois que você foi embora Eu vivo de pá em pá Mas não pense que estou lamentando E o bebê pra comemorar Todo fim de semana Saio pra balada Ligo pros parceiros Chamo a mulherada E na minha cama Sempre tem visita Até de madrugada Já virou rotina A vida de vadio Hoje eu tô solteiro Mas não tô sozinho Vou brindando a vida Com o corpo cheio Coração vazio No Brasil Pare de se enganar Achando que eu tô sofrendo Sai dizendo Sai dizendo que eu não tô legal Só porque me viu bebendo Depois que você foi embora Eu vivo de pá em pá Mas não pense que estou lamentando E o bebê pra comemorar Todo fim de semana Todo fim de semana Saio pra balada Ligo pros parceiros Chamo a mulherada E na minha cama Sempre tem visita Até de madrugada Já virou rotina Já virou rotina A vida de vadio Hoje eu tô solteiro Mas não tô sozinho Vou brindando a vida Com o corpo cheio Coração vazio Todo fim de semana Saio pra balada Ligo pros parceiros Chamo a mulherada E na minha cama Sempre tem visita Até de madrugada Já virou rotina A vida de vadio Hoje eu tô solteiro Mas não tô sozinho Vou brindando a vida Com o corpo cheio Coração vazio Vou brindando a vida Com o corpo cheio Coração vazio Tô virado já faz uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos E o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou par perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E dessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Tô virado já faz uns três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos E o que eu tava procurando Eu achei Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou par perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E dessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher A partir de hoje 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 Eu não respondo por mim Você tem o cheiro que eu gosto Que me arrepia Eu gosto assim Em qualquer lugar Pra gente é lugar Se for pra se amar Pensa só eu e você Fantasiando o prazer Imagina loucuras Que a gente vai fazer Pensa na gente sem roupa Minha boca na sua boca Pensa você implorando mais Querendo mais Pedindo mais Vai ser gostoso Vai Menina Nem queira saber Meu segredo Não deixe eu provar Dos seus beijos Não fica provocando Assim Querida Não deixe eu tocar Não deixe eu tocar No seu corpo Não se aproxima De novo Que eu não respondo Por mim Você tem o cheiro Que eu gosto Que me arrepia Eu gosto assim Em qualquer lugar Pra gente é lugar Se for pra se amar Pensa só eu e você Fantasiando o prazer Fantasiando o prazer Imagina loucuras Que a gente vai fazer Pensa na gente sem roupa Minha boca na sua boca Pensa você implorando mais Querendo mais Pedindo mais Pensa só eu e você Vai ser gostoso Fantasiando o prazer Fantasiando o prazer Fantasiando o prazer Imagina loucuras Imagina loucuras E a gente vai fazer Pensa na gente sem roupa Pensa na gente sem roupa Minha boca na sua boca Pensa você implorando mais Querendo mais Pedindo mais Vai ser gostoso Vai Vai ser gostoso, vai Vai ser gostoso, vai Vendi a minha casa de portas fechadas com as lembranças dela Vendi meu carro porque dentro ainda tinha o perfume dela Meu celular doei pra um mendigo que me pediu um trocado Voltei as placas zero só pra te deixar no meu passado Só esqueci de arrancar esse amor no meu coração Eu já comprei o bar, eu vou morar no bar, o bar é meu endereço Eu tô bebendo todas, é por causa dela que eu pago o preço Eu já comprei o bar, eu vou morar no bar, o bar é meu endereço Já esqueci meu nome, o time que eu torço, mas dela eu não esqueço Vendi a minha casa de portas fechadas com as lembranças dela Vendi meu carro porque dentro ainda tinha o perfume dela Meu celular doei pra um mendigo que me pediu um trocado Voltei as placas zero só pra te deixar no meu passado Só esqueci de arrancar esse amor no meu coração Eu já comprei o bar, eu vou morar no bar, o bar é meu endereço Eu tô bebendo todas, é por causa dela que eu pago o preço Eu já comprei o bar, eu vou morar no bar, o bar é meu endereço Já esqueci meu nome, o time que eu torço, mas dela eu não esqueço Eu já comprei o bar, eu vou morar no bar, o bar é meu endereço Eu tô bebendo todas, é por causa dela que eu pago o preço Eu já comprei o bar, eu vou morar no bar, o bar é meu endereço Já esqueci meu nome, o time que eu torço, mas dela eu não esqueço Dizem que os olhos são como espelhos E seu brilho sempre reflete aquilo que o seu coração tá cheio Dizem que a boca, descreve momentos Com palavras de amor, revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente E no brilho dos teus olhos, vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Alcubar metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso de lábios vermelhos Prepare nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos teus olhos, vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso de lábios vermelhos Prepare nossa cama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz Mesmo endereço, mesmo apartamento Em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz na gente Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz Só escolhi ser feliz Mesmo endereço, mesmo apartamento Em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuvas Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz na gente Imaginando chuvas de arroz na gente Tô aqui na frente 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau